Anualmente o Sescom São Paulo prepara uma programação especial com o intuito de levar boas oportunidades de educação continuada e de troca de experiências para os empresários contábeis paulistas. O sétimo encontro regional das empresas de serviços contábeis das regiões de São José dos Campos, Guarulhos e Mogi das Cruzes, realizado em Taubaté, fez parte do ciclo de eventos regionais da entidade. Nós estamos trazendo informações bastante importantes para o dia a dia desses profissionais das suas empresas e para que eles transmitam também aos seus clientes lá na ponta. O Contabilidade na TV tem o apoio educacional da SCI Sistemas Contábeis e da MG com técnica, consultoria e contabilidade. Mais informações acesse o nosso blog. Até a próxima edição. Tchau!